Pessoal, informação quentíssima, informação verídica saída agora nas últimas horas, agora 5 da tarde de segunda-feira, dia 24 de julho. Soares não sairá do Grêmio nessa janela de transferência. Soares não sairá do Grêmio até o final do ano, pessoal. Soares entendeu aí que o Grêmio passa por disputa de campeonatos com premiação altíssima, disputa de vaga para Libertadores, disputa de campeonato brasileiro e ele fica pelo menos até final do ano. Final do ano você costura aí uma saída mais amigável, mas nessa janela de transferência Soares não sairá do Grêmio, pessoal. Informação quentíssima, certo? Deixa aí nos comentários o que você acha disso, se você acha uma boa Soares ficar até o final do ano ou ele deveria mesmo ter ido embora aí nessa janela de transferência, pessoal. Um abraço, até mais!